eu sou gladiolibro bom eu juro para vocês que eu tô tentando ficar calmo nós estamos nessa condição aqui e eu mostrei para vocês que eu tenho vários problemas ok eu ainda estou com um rig eu ainda nem sei dizer apareceu esse wgts aqui em função de que eu tenho rig eu tenho meta-rig né deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu posso simplesmente vir aqui dá um delete delete pronto não eu deletei o rig errado né para variar deleta o rig caspita e vou vir aqui vou dar um delete arac também não quero ou seja eu estou só com meta-rig de novo ok o que que tá acontecendo para vocês entenderem eu estou com o seguinte problema não sei se eu consigo mostrar para vocês mas vou tentar se eu tenho isso esse objeto aqui bom ele não está linkado novamente eu fiz uma série de modificações na nossa triste ok especialmente algumas customizações coloquei roupa etc etc mas eu tô vendo que eu estou perdendo isto aqui estou perdendo esse cara não me perguntem porque em algum lugar eu não gostaria de ter eu me lembro que eu fui consciencioso é eu não gostaria de ter perdido os vertex group referentes a aos eyelashes e aos eyebrows eu tenho eu sei que eu preciso disso vejo embora o que está acontecendo aqui vem conforme você vai brincando de armature ok a armature vai ficando aqui cara e ela vai ficando aqui ela vai comprometendo o o seu processo você precisa colocar a armature para cima do do particle ok no entanto o meu particle como vocês estão vendo eles não tem eyebrows por exemplo eu não tenho mais os vertex groups ok então a hora que eu ativar o rig file eu vou perder esta porra aqui enfim qual é a menos pior solução que eu vejo para isso a menos pior solução que eu vejo para isso é o seguinte é pegar os objetos que é que os objetos são esses o trice nude é qual o outro o trice scalp trice scalp trice nude trice scalp trice menisco trice menisco trice menisco r esses aqui simplesmente deletá-los ok e ficar sem eles ah isso aqui por quê porque eu já tenho as dentições aqui unidas eu já fiz primalto superior primalto inferior eu já tenho eu tenho este ah estes olhos que é o são os que eu quero enfim uma série de coisas aqui o resto não é o que eu quero e eu vou procurar eu procurei no trice mixamu eudinho vocês estão vendo aqui aqui tem cara aqui tem ok porque eu perdi não sei mas veja eu vou ter problemas na hora que eu selecionar esse objeto aqui é eu preciso saber inclusive se ele sai andando né ele sai andando não há um o pose molde dele sai porque vamos trazer de volta o perito para vocês entenderem então seja vamos trazer esse negócio eu tô testando isso aqui na tentativa funesta veja só que o rig da mixamo funciona funciona o rig da mixamo carrega tudo ok é seria muito bom que carregasse então a gente pode vir aqui simplesmente deletar no armature delete todos esses negócios aqui eu posso inclusive chegar e dar um alt p alt r alt f mas não vou fazer nada disso deixa eu ver se eu apaguei o rig em vez de pagar os pontos cadê o rig aqui deixa eu ver aqui acho que eu apaguei o rig hahaha bom não importa eu tô com mixamo rig aqui eu vou precisar apagar isto mas eu vou levar a nossa bonequinha a object mode selecionar ela eu vou levar isto aqui os meniscos menisco 1 e menisco 2 e eu vou levar o trisciscope menisco rl veja eu não sei dizer onde foi que eu perdi vocês viram que tá r r r 1 ali eu não sei onde eu perdi essa porra cara contra o c a gente vai quatro objetos copiados a gente vem aqui contra o v e torce bravamente para que esteja tudo no lugar ok é provavelmente isso aqui estará também só tá fora porque a medo eu nem sei se é deste tamanho mesmo mas deve ser bom isso aqui deve garantir manter vamos ver se ela volta para cá ela tá andando é ele está com ele está com a informação de que isso aqui anda por causa do bake eu posso vir aqui então no trisciscope trisciscope onde é que você está meu amigo aqui é aqui cash vamos limpar a 380 né vamos colocar 60 que vai diminuir aqui delete ao bakes vamos ver e agora eu não tenho não delete é o delete ao bakes bake então vamos fazer bem aqui vamos deixar parado né aqui finalmente bom é que que eu preciso fazer aqui provavelmente esse scalp tá com esse problema veja tô com armature 3 vou apagar o armature é o armature vai na frente do ok esse particle settings bom isso aqui tá alinhado com um pedaço da eu posso ter dessa forma o que não o que ele o que me causa o que me causou o problema que eu estou enfrentando aqui é isso aqui esse esse vertex group está associado ok outra coisa que eu tava em dúvida então mais ou menos eu tô com o problema funcionado mas vejam só armature vou tirar essa armature aqui este objeto aqui ele está no 0 0 0 ele está tudo em ordem tá com object apply ao transform ele tá tudo em ordem eu preciso dele em ordem cara e de preferência preciso vir aqui no vórtex e mandar apagar tudo que não seja este negócio aqui aí vocês vão falar a cara você você foi lá e apagou tudo eu vou vir aqui aqui e vou apagando um por um menos 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 esse é o processo de você fazer quando você precisa deixar aí você fala na hora que você apagou lá embaixo apagou delete ao grupo você apagou os eyebrows não cara ele já não estavam na cena em que momento não sei eu não vou procurar em todos os vídeos que eu já fiz na vida para saber se em algum deles aqui veja eu preciso deixar esses dois grupos aqui porque senão ela não carrega ok é que mais aqui neste neste objeto aqui tem algum um vórtex grupo não onde mais no menisco nos menisco menisco tem que apagar todo mundo esse aqui eu posso apagar todo mundo porque não faz aqui a botão da direita delete ao grupos elite ao grupos deixa eu ver não não posso apagar todos os grupos né eu trouxe porque existe um grupo em algum lugar aqui que tá funcionando shrink wrap eu vou apagar isso aqui o shrink wrap ele está ai green target a green shrink eyeball tá vendo isso aqui eu não posso apagar esse shrink eyeball aqui a mesma coisa deixa eu ver subdivision tiro armature mas aqui shrink mas aqui shrink eyeball então estes objetos aqui eles podem ser limpos do mixam mas não desse shrink eyeball cadê o shrink eyeball vejam que é uma aqui bom por sorte eles estão aqui vamos vamos detonar todo mundo menos os que interessam para gente segurar o objeto porque senão as coisas que você já escapam cara isso aqui é muito importante da gente ter em mente vejam quantos grupos por isso que eu nunca apaguei os grupos assim lá cara eu não vou fazer o isso aqui dá um trabalho do cão fazer eu vou deixando os grupos aí sendo eles vão atrapalhando a vida né da gente mas enfim você não corre o risco de apagar coisas que são importantes que você nem entende mais que você precisava mantê-las vejam que merda aqui onde você está meu amigo aqui shrink face aqui a mesma coisa do outro lado a mesma coisa vai seleciona esta porra onde você está meu o inferno e vem apagando apaga 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 bom eu estou acreditando que com isto a gente esteja preparada para fazer a rigagem mais correta vocês percebem que aconteceu uma coisa eu acho que no 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 da mixamba eu já tinha perdido por isso que tá sem isso é o que que acontecia nos primeiras vezes que eu trabalhei com a nossa bonequinha é lembrem-se que eu falava sempre cara perdeu eu tô deixando de qualquer jeito porque perdeu os os setups a gente faz os setups direitinho quando você trafega de um lugar para outro vejam só uma cagada porque isso aqui tá sem pentear os 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 eyebrows tal não tem nada não tem nada arrumado mais ok eu perdi a arrumação dele parece que tá menorzinho aqui tá com menos enfim a cagada né mas essa cagada deve me garantir que ok bom outra coisa eu fui ao tal do é rigando qualquer coisa eles começam rigando um cara de duas cabeças para mostrar que você pode irrigar um cara de duas cabeças e ser fácil ah o que aconteceu foi o seguinte o nosso amigo lollipop ok o nosso amigo lollipop vamos sair daqui vamos sair desse don't save não quero salvar nada aqui no meu mixamo meu mixamo tá funcional para mixamo é este outro aqui eu vou poder chamar de sei lá big five 9 né eu vou fazer até dar certo big five 9 bom o que acontece é o seguinte o nosso amigo lollipop na hora em que ele vai dar o control p dá uns problemas lá cara e ele faz umas gracinhas umas brincadeira interrompe o vídeo e a gente não vê exatamente no próximo vídeo na parte 3 a ele já está com o objeto linkado então não fica muito claro na sequência de vídeos dele que não é para você fazer o rig no metal rig é para você fazer o rig no rig mesmo ok a rigagem funciona eu não sabia cara estão em 11 e 40 sai depois é 11 e 40 galera já está longe para caralho tudo isso aqui eu não consigo fazer essa porra ficar certo cara bom é uma vez que agora eu tenho então não é para rigar nada neste metal rig este metal rig só serve na verdade em última análise para você vir aqui e dá um generate rig generate rig e agora ele vai gerar os pontos de controle cara eu não tô merecendo bom nesta hora que os nossos amigos falam agora você pode esconder um metal rig eu tô com rig né então com esse agora vieram os rig cadê o metal rig cadê metal rig aqui você agora você esconde o metal rig e você fica só com a rigagem os pontinhos de controle da rigagem ok bom é isso por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo com 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 Obrigado.